Senhoras, senhores, jovens e crianças, respeitável público PKXD, estou eu aqui com minha armadura urso e com ela vamos atrás da quarta caixa secreta, mas onde será que ela está? Daqui de cima dá pra ver ela, sim, ela está novamente em cima do robozão, então vamos atrás dela vou tomar um power up, porque com super pulo, mais a baixa gravidade da armadura urso, vamos pegar ela facinho, facinho vou tomar, pronto, já estou preparado, e olha só, olha a baixa gravidade, demora para cair olha que incrível, vamos pegar essa caixa agora, vamos ver o que tem dentro dela ó, e... uau, 375 moedas, que incrível essa armadura, vocês estão vendo? deixa o seu like, você que não deixou o seu like, mas o vídeo ainda não acabou tem mais uma surpresa para você, sim, o meu coelho está correndo atrás de mim enquanto isso, olha que incrível essa armadura, é incrível demais vamos ver se atravessa a piscina, não atravessou, não atravessou mas agora, cadê meu coelho, cadê meu coelhinho? está chegando, está chegando, está chegando a Páscoa está chegando a nova atualização, vai ser Páscoa, sim, já tem o meu coelho falando em coelho, falando em pet, vamos atrás de um novo pet que está na frente da minha caça-foguete vamos abrir o que será que vai ser vamos, eu estou ansioso, será que vai ser outro coelho? 3 coelhos, dá para fazer uma mutação, uma super mistura e aqui está a incubadora, vamos abrir o pet agora vamos ver o que vai ser por 7 gemas, então vamos abrir por 7 gemas, que pet será? e vai ser e é um um ornito rico que legal, eu acho que com ele eu já tenho 3 então vou poder fazer uma mistura vou poder fazer sim, que legal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e se divertido sim amanhã tem mais hoje tem live às 5 e meia da tarde eu aguardo você, vou pegar minha moto e vamos, vamos jogar tchau gente, beijo mágico e lá e ir sim e ir e ir e ir